Eu sei o recupor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou Vou ser você em alta, o outro a procurar Quem sabe o indício teu Quem mandou da fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amado é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar Não me esqueceu, meus olhos pureceu Tô ficando sem ar, esperando você voltar É só recupor, mas eu não sei quem sou Envolva um pedaço teu Me mandou toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amado é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Tô ficando sem ar O mundo me esqueceu Seu sol escuro, eu sei Tô ficando sem ar, esperando você Sentando minha boca, desesperadamente eu sei Tentando aliviar, tentando não chorar Mas eu tente esquecer Memória do que Deus quiser Memória do que Deus quiser Memória do que Deus quiser E eu sei Me acompanha com você Você me entorpeceu e desapareceu Tô ficando sem ar O mundo me esqueceu O mundo me esqueceu Seu sol escureceu Tô ficando sem ar Esperando você voltar 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 Voltar